e autoriza o árbitro rolando está valendo por um tris agora não passou aí sai para isso que eu meu irmão é Minê fez o brilho joga sobre o gol Levan bateu para o gol sabe de quem é o nome da emoção muda o emocional do jogo fim de papo no primeiro tempo daqui a pouco o show de intervalo traz a cobertura completa para você lances com futebol na Globo aqui é emoção 1 a 0 bola rolando está valendo começa o segundo tempo no fundo bateu para o gol teve uma chance de ouro para fazer o segundo ele tenta a jogada mais aberta agora tenta a jogada individual tentou passe está impedido chutando lá para o ataque fez o desarme o juiz olha para o relógio levanta os braços e apita outras informações do globo esporte é o juiz olha para o gol de pôr